O jogo tá empatado, o Cruzeiro foi preciso quando chegou, chegou pouco. Liquidou no escanteio, com o Oliveira empatando o jogo. Bola pro Bidu, Nino, André na contramão, Nino. Recomeça com Samuel Xavier, toca a bola do Fluminense aqui na defesa. Bola solta na direita, Luiz Henrique domina. Arias segurou a passada, tem a impressão que ele estava impedido, será? Não subiu a bandeira, John Arias levantou a cabeça, o colombiano cruzou, olha o gol, Cano, gol dele, 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 Cano, pro Fluminense. O artilheiro castiga de novo, 22 gols em 36 jogos, que marca é essa pro argentino? John Arias escapou pela ponta, tive impressão de impedimento, o bandeira diz que não. O colombiano levantou a cabeça, cruzou na segunda trave. O Cano lá no alto acompanha a jogada. Atenção, Luiz Henrique, tava ou não tava, passinho pra cá, passinho pra lá, será checado. Lá na central do Apito, eu tenho um salve Espínola, que passe do Arias. Cano se desmarcou, cumprimentou, bola pro fundo do gol por outro ângulo. O Fluminense volta à frente no placar e enlouquece o Baracanã. Dois pro Fluminense, um pro Cruzeiro. Central do Apito, eu sei que você já traçou as suas linhas. O seu olhômetro, que dificilmente falhava, árbitro FIFA que foi, salve-o! O John Arias tinha ou não tinha condição? Na hora do movimento, da passagem, na hora do toque, a posição me pareceu legal, Vilani. Agora o Bruno Pris não estava muito bem posicionado. Ele deixou o lance seguir, opa, já foi checado. Gol legal, Vilani. Vamos pro jogo. Gol legal, valeu, valeu, gol do Fluminense, que volta a vencer no Maracanã 2x1.